Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e agora vamos falar a respeito do que está para acontecer no mercado das criptomoedas e eu vou apresentar um conjunto de fatores que mostra uma oportunidade gigantesca diante de um forte aquecimento que esse mercado está para enfrentar então bora lá! Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos e embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do Tio Sam e pessoal, essa crise realmente não está para brincadeira mas até para nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte e isso é possível com a Pesfolio pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura e ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro então pessoal, depois desse recado da Pesfolio vamos falar a respeito dessa grande oportunidade de ganhar dinheiro que nós temos nesse exato momento então se você souber semear você vai conseguir colher você vai conseguir ganhar muito dinheiro com o mercado das criptomoedas bom, então para começo de conversa a gente sabe que o Bitcoin caiu para caramba teve uma queda de cerca de 75% diante de seu ápice e apesar da recuperação e apesar dos sinais que mostram algumas possibilidades de alta nesse momento a gente não teve uma recuperação relativamente expressiva é algo muito pouco, é uma oscilação de preço muito baixa diante do que a gente precisaria para alcançar o patamar que o Bitcoin chegou a bater e o que acontece é que muita gente pulou fora do mercado muita gente acabou abandonando o barco e a gente sabe que essas pessoas simplesmente não entenderam nada a respeito do fundamento das criptomoedas e elas querem comprar um ativo depois que ele já valoriza porque tecnicamente qual que é o básico para você trabalhar seja com mercado de ações, seja com ativos no contexto geral e principalmente com criptomoedas você comprar a cripto quando ela está em baixa e você vender quando está em alta então o que a gente vê por padrão no mercado hoje é a pessoa quando está em baixa ela não quer nem saber quando está em alta é aí que ela vai comprar então ela acaba fazendo um movimento extremamente oposto ao que realmente é necessário ela compra na alta e vende na baixa bem, então dentre os fatores que estamos diante nesse momento eu vou começar talvez pelos menos relevantes e vamos culminar nos mais relevantes então o primeiro fator elencado aqui em nossa... em meu conjunto de argumentos que eu pretendo te apresentar é o fator El Salvador ah, mas isso daí está muito batido isso daí já passou ah, mas vamos lá gente, estamos falando de um país inteiro que aderiu ao Bitcoin aderiu às criptomoedas então nós já temos esse caso um país inteiro, uma nação inteira que oficialmente declarou o Bitcoin como moeda oficial você pode falar assim, ah, El Salvador não tem uma relevância diante do mundo ok, pode não ser um país extremamente relevante para a economia na verdade ele é muito pouco relevante mas, ainda assim, nós já temos esse caso no mundo depois disso podemos começar a falar a respeito da adoção em massa do investidor institucional então você pega aí desde Elon Musk até empresas como Nubank, Mercado Livre começando a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas no caso do Elon Musk especificamente é interessante a gente observar que podemos ver que o cara é nada mais, nada menos do que um grande ator o currículo dele é como um ator e ele já participou de vários filmes, várias séries já participou até do filme do Homem de Ferro se você não percebeu, se você não reparou ele faz uma pontinha ali, já participou do Big Bang TV enfim, de várias aí produções bem populares bom, e o que acontece é que o Elon Musk, ele foi lá, entrou no Bitcoin e daí falou assim, ah, ó, Bitcoin é o futuro Bitcoin é excelente, Bitcoin é um negócio muito bom daí do nada, no dia seguinte, Bitcoin já não era tão bom assim e no fim das contas a gente percebeu que o cara ele tá apenas manipulando o mercado em uma estatística feita por um analista que infelizmente eu não vou me lembrar o nome agora mostrou que cada tweet do Elon Musk para moedas fora do top 10 chega a valorizar o ativo em pelo menos 25% aliás, em média 25% e se a gente começar a falar a respeito de alavancagem o cara criou a máquina de fabricação de dinheiro infinito né, então assim, o Estado ele já fabrica dinheiro de maneira infinita o banco tem o jeitinho dele e o Elon Musk também desenvolveu o seu próprio método de fabricar dinheiro e ele utiliza o Twitter para isso então o cara fica aí o tempo todo influenciando o mercado mas assim, daí você fala, pô, mas você tá colocando o Elon Musk como referência? não, o Elon Musk ele não é referência para o mercado das criptomoedas mas o cara que está fora do mercado cripto ele considera o Elon Musk como uma referência porque ele não conhece exatamente os fundamentos não sabe exatamente como as coisas funcionam ele não acompanhou a história inteira então ele não vê que o Elon Musk é nada mais, nada menos do que um grande ator em busca de manipulação mercadológica com base na exploração de uma linha bem tênue que está entre influência e manipulação então assim, é muito difícil você só chegar e falar assim o Elon Musk tá manipulando o mercado das criptomoedas ou manipulando o preço das ações do Twitter né, porque ele fica sempre explorando essa linha tênue que você pode tanto concordar quanto discordar e você vai ter grande parte das pessoas de maneira bem dividida, bem dividida então no fim das contas o Elon Musk, você pode falar mal do que for em relação a ele mas o cara, ele tem sim uma grande parcela de responsabilidade por entrada de várias pessoas no nicho das criptomoedas do mesmo jeito que eu falo em relação às pirâmides financeiras você pode falar mal do que for das pirâmides e realmente são golpes, são ações fraudulentas não merecem nosso respeito, não merecem nossa atenção mas muita gente conheceu o Bitcoin por conta dessa péssima publicidade em torno das pirâmides financeiras elas vieram aí, atraíram gente com aquela ganância aquele negócio de dinheiro fácil mas a pessoa começou a pesquisar entendeu o que são as criptomoedas e aos poucos começou a entrar nesse mercado comigo foi assim, com vários amigos que eu tenho foi exatamente do mesmo jeito quando você pega a galera que produz conteúdo a respeito de criptomoedas cara, 99% das pessoas foi exatamente assim eu digo 99% porque eu imagino que deve ter gente que realmente veio pelos fundamentos e tudo mais mas quando eu converso com as pessoas todo mundo que eu já perguntei como você entrou nas criptomoedas assim, praticamente não, todo mundo, exatamente todo mundo que eu já conversei o cara falou eu posso ter entrado desse jeito mas em um momento ou outro eu entrei em uma pirâmide financeira porque eu não entendia bem e daí depois eu comecei a estudar é assim, é unânime eu só não coloco que é 100% porque cientificamente falando a gente não é saudável a gente apontar como 100% mas as pirâmides financeiras apesar de serem ações extremamente ruins você já ouviu falar a respeito daquela frase? existem males que vêm para o bem? então, pirâmide financeira Elon Musk e por aí vai bem, como já citado também temos o mercado livre que inicialmente começou a trabalhar com criptomoedas em sua plataforma depois ele liberou o uso para você poder fazer compra e venda de criptomoedas na plataforma porque até então ele tinha chegado até o ponto de liberar um acesso para compra de produtos depois compra e venda dentro do próprio mercado livre e talvez você vá falar assim ah, mas mercado livre ele pode não ser uma corretora de criptomoedas e eu vou te dar um eu vou te contar um negócio aqui sim, ele é uma corretora de criptomoedas sabe por quê? você imagina por exemplo um espaço onde você vende carne e lá tem carne congelada uma vez por dia chega um caminhão que entrega peças gigantescas eles cortam em peças menores e vendem carne aí fatiada para as pessoas você chega lá nesse lugar você quer fazer um churrasco você vai lá e fala assim ah, eu quero aí um quilo de picanha ou uma peça de picanha enfim e daí o cara pega e fala não, mas a gente não é um açougue então assim, peraí você vende carne igual um açougue você recebe o caminhão do frigorífico você tem açougueiros trabalhando para você e você não é um açougue então em relação ao mercado livre gente esquece esse negócio que o discurso oficial vamos pensar fora da caixa o mercado livre é sim agora uma corretora de criptomoedas e a bomba, né ele já criou sua própria criptomoeda eu já fiz um vídeo só falando a respeito do mercado livre só falando a respeito disso então assim o que mais que falta? pula que nem um sapo é verdinho mora na lagoa não lava o pé é o sapo, velho então o mercado livre é o grande sapão aí do mercado das criptomoedas então é uma empresa gigantesca que abrange toda a América Latina tá nas criptomoedas nós temos também o caso de uso do Nubank você vai falar mas Nubank empresa brasileira a gente até o Warren Buffett investe no Nubank então assim Nubank é uma empresa que pode ter um potencial gigantesco é uma empresa assim inovadora infelizmente eles assim como toda grande empresa tão indo aí pro lado da da máfia da lacração e tudo mais a gente sabe como que é essa coisa toda mas a gente tá falando especificamente aqui do avanço do Bitcoin então não vamos julgar necessariamente quem são os personagens mas vamos julgar o que eles estão fazendo e o que eles acabam promovendo querendo ou não então o Nubank também o Nubank já tá um pouco mais distante de ser uma corretora de criptomoedas porque você faz a compra diretamente com ele assim como no mercado livre mas é um pouco mais restrito a coisa e ele não tem a moeda própria mas assim falta pouco falta pouco e só pra vocês terem ideia do tamanho do Nubank e o impacto que ele apresentou aqui no Brasil que é o quinto maior país do mundo em espaço territorial simplesmente o Nubank já é um dos primeiros já tá aí no top 5 vendedores de criptomoedas aqui em terras tupiniquins então não é pouca porcaria não Nubank tá arrebentando a boca do balão e se não bastasse todas essas empresas gigantescas que eu passei aqui pra vocês agora vejam só Samsung pretende lançar corretora de criptomoedas na Coreia do Sul então assim a Samsung ela tem um olhar assim um tanto interessante em relação a Coreia do Sul porque a Samsung ela começou a trabalhar com uma criptomoeda chamada Engine Coin que é voltada pra ser uma uma moeda que seria padrão em determinados jogos enfim a moeda tem até outros outros fundamentos né tem até outras coisas falando a respeito da Engine Coin outros motivos pelos quais ela existe mas por padrão eles conseguiram na Coreia do Sul especificamente lançar uma aplicação que vinha de fábrica com o celular se não me engano foi no S20 ou no S21 não lembro que já vinha a carteira com o wallet com suporte a Engine Coin e agora eles estão aí pra lançar sua própria corretora de criptomoedas cara você tem noção disso? o que que é? da Coreia do Sul dá um pulinho pro resto do mundo então assim é a maior fabricante de smartphones e de e de produtos eletrônicos do mundo ela está criando criando a sua própria corretora de criptomoedas gente eu tô falando de alguém que pode bater de frente com a Binance que é a maior corretora de criptomoedas do mundo então e lembrando também né na descrição tem o link da Binance tá se você não tem sua conta ainda você não abriu sua conta na Binance que tem as menores taxas aí quando se trata de criptomoedas usa o meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e antes da gente continuar também gostaria de assaltar que tem um link na descrição que é referente a um robô de operações que trabalha configurando tanto na Binance quanto em várias outras corretoras é super fácil eu expliquei tem um tutorial completo te pegando na mão e mostrando exatamente como que você faz aí o seu cadastro como que você configura e tudo mais bem e eu diria que a entrada dos investidores institucionais é claro que você tem apenas os principais né as empresas de Elon Musk que é a Tesla e a SpaceX o Mercado Livre Nubank Samsung e tem muitas outras né Visa Mastercard enfim mas a entrada dos investidores institucionais do meu ponto de vista não é algo no sentido assim de olha as empresas estão querendo trabalhar com Bitcoin não as empresas elas não funcionam como decisoras do mercado elas funcionam como termômetros do mercado então pensa só se você põe o termômetro lá no sovaco do seu filho da sua filha você coloca o termômetro em alguém e ele fica ele aponta uma determinada temperatura a pessoa não bateu a temperatura porque você pôs o termômetro ela já estava com aquilo o termômetro apenas indicou então o trabalho dos investidores institucionais com criptomoedas é apenas um indicativo de que eles enxergam a probabilidade de alta projeção dos criptoativos na sociedade como meio de pagamento e para utilização seja de especulação ou para fins de substituir em determinados momentos a moeda estatal mas a questão é eles enxergaram isso e nenhuma dessas empresas faz se faz valer de aplicar uma determinada ação sem fazer uma pesquisa prévia e tentar entender as necessidades do mercado então gente não sou eu que estou acreditando no bitcoin agora não sou eu que estou falando assim ah o bitcoin vai estourar bitcoin vai bombar gente é mercado livre é nubank é visa é mastercard todas essas empresas estão acreditando pessoas que tem grupos de estudo e pesquisa com dinheiro praticamente infinito para entender qual é o futuro da humanidade os caras olharam para o negócio e falaram assim é a hora da gente entrar nas criptomoedas então e ainda tem muita gente que fala assim ah não sei olha sinceramente eu não sei se o bitcoin vai ser o futuro mas a versão criptomoeda eu acredito sim que tem um potencial gigantesco outro fator que é muito importante considerarmos é a regulamentação a regulamentação por sua vez não é algo necessário para o investidor individual quando se trata de bitcoin criptomoedas porque as criptos são descentralizadas então o estado necessariamente é contra as criptos né porque é o extremo oposto então assim para quem não sabe o extremo oposto de esquerda não é a direita quando se fala em termos políticos mesmo né então não é muito inteligente você falar é querer dividir direita e esquerda lá dos opostos não são a mesma moeda o que acontece é que a esquerda ela vai ter um conjunto de ideias um pouco diferentes da direita mas no fim das contas os dois querem a presença do estado na vida do indivíduo e talvez a esquerda ela seja algo que tenha como intuito o fortalecimento do estado e quando você vê qual que é o extremo da existência do estado da regulamentação geral de um órgão que governa tudo é o libertarianismo então o libertarianismo é que deveria ser a chamada direita então são termos assim muito são termos que estão extremamente errados quando você fala direita e esquerda a gente pode até usar no nosso dia a dia no sentido de ser mais fácil de identificação para as pessoas mais leigas mas saiba que é um grande erro quando a gente começa a falar aí de direita e esquerda não faz o menor sentido mas a questão é o estado ele também está funcionando como um grande termômetro porque o estado é o termômetro das empresas do sentimento das empresas e as empresas são termômetro de seus clientes então o estado aí soltando a regulamentação começando a trabalhar e um grande exemplo de estado regulamentando é os Estados Unidos assim as criptomoedas elas podem ser opostas a alguns interesses estatais só que você simplesmente proibir você derruba de maneira brusca a máscara de democracia ao qual nossa sociedade vive sinto muito te dizer mas não vivemos em uma democracia verdadeira não é assim que a vida é e o que acontece é que existe uma emulação uma simulação de democracia e por conta disso você observa o mundo funcionando da maneira como funciona você vê o exemplo aí da chamada Tornado Cash eles foram lá proibiram o pessoal da Tornado Cash de atuar nos Estados Unidos da América só que assim você pergunta para as pessoas que estavam trabalhando lá você pergunta para os clientes você pergunta para os donos você pergunta para as empresas que usavam aquele serviço elas são a favor da proibição porque algumas pessoas mesmo que sejam em quantias consideráveis utilizaram a Tornado Cash para lavar dinheiro então assim para ser democrático você teria que fazer a vontade da maioria não aquilo que você acha que é o certo os governantes não teriam que atuar dessa maneira então assim a democracia infelizmente ela não existe talvez exista uma busca pela democracia em alguns pontos em alguns grupos específicos em alguns pedaços de países por aí mas no contexto geral a democracia a gente ainda não viu ela acontecendo e talvez e talvez seja algo até mesmo utópico quem sabe e por fim o que a gente tem que entender do mercado das criptomoedas é a questão dos fundamentos então quando você pega o Estado o que o Estado faz o Estado fabrica dinheiro e falando de maneira mais literal ele imprime dinheiro e ele é o dono de quem faz a lei para imprimir o dinheiro é ele que faz a lei é ele que faz a regulamentação baseada na lei é ele que cuida dos órgãos regulamentadores que vão também seguir as regras pré-estabelecidas quando há necessidade de trocar alguma regra ele vai lá e troca então o Estado ele nunca está errado você percebe que o Estado nunca erra o Estado nunca está errado diante da nossa vida ele sempre vai estar certo e a gente que se vire se você tem dinheiro no banco e o Estado acredita que você fez algo de errado basicamente ele pode através de seus meios olhar quanto dinheiro você tem olhar suas transações até bloquear o seu dinheiro e tirar o dinheiro da sua conta agora quando a gente fala de criptomoeda não tem como isso acontecer e você volta a questão da fabricação da impressão de dinheiro tem como você imprimir mais Bitcoin não existe uma quantidade pré-definida de Bitcoins que existirão no mundo e nada haverá além disso garantido através de código e para quem vier com discurso mas quando chegar a computação quântica ela vai desbancar o Bitcoin ela vai arrebentar com as criptomoedas eu vou te dizer um negócio a computação quântica necessária para violar as criptomoedas e fazer com que elas sofram com isso vai ser a mesma computação quântica que consegue invadir um sistema bancário de maneira super simples prática e rápida então a computação quântica não ameaça as criptomoedas ameaça todo o sistema financeiro mundial e toda a nossa sociedade então os problemas que podemos enfrentar diante das criptomoedas através de ameaças tecnológicas são os mesmos que enfrentaríamos através do mercado tradicional então diante de tudo que eu disse aqui pra vocês eu digo estamos diante de uma grande oportunidade para comprar Bitcoin para comprar criptomoedas pode vir mais queda aí pra frente tem analistas apontando isso sim pode vir mas de qualquer maneira é muito melhor você comprar criptomoedas agora do que no topo histórico que a gente estava ou em topos que as criptomoedas possam vir a bater de agora em diante e por fim te convido a se inscrever nesse canal ativar o sino das notificações deixar um like e um comentário e até mais